O meu interesse pela pesquisa começou, acho que, na verdade, lá quando eu era menor, né, quando eu era mais nova, na minha infância, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui também introspectiva, então isso acabou me deixando muito conectada com os livros, né, com o estudo, e aí quando eu entrei na graduação, em 2005, em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, eu comecei a me apropriar mais desse mundo, e aí em 2008 foi a primeira vez que eu entrei num projeto de pesquisa, e aí eu comecei a trabalhar com aleitamento materno, que foi o primeiro projeto que eu trabalhei também, mas aí eu me apaixonei pela pesquisa e nunca mais eu parei. Fiz mestrado também na Universidade Federal da Bahia, e em 2018 eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o doutorado. E minha pergunta de pesquisa ali naquele momento era entender como que o consumo alimentar da mulher iria interferir na saúde da criança, na composição corporal da criança. Nesse período eu comecei a perceber que tinham outros fatores que determinavam o consumo alimentar dessas mulheres, que iam além da vontade delas, além do desejo, além da consciência de que deve comer para garantir saúde para os seus filhos, tinham outros fatores que determinavam. E mudei totalmente a tese porque eu comecei a trabalhar com desigualdade de gênero e começar a observar como que essa estrutura social que a gente tem hoje impacta na saúde da mulher, principalmente na mulher-chefe de domicílio, que foi o objeto do meu estudo. E aí quando a gente faz uma nova estratificação de raça, a gente consegue também perceber que não é só o gênero que interfere. A mulher preta parda no Brasil, ela está sempre ali na base da pirâmide, sempre mais vulnerável, sempre com menor renda. Ao longo da minha trajetória eu tive muito apoio de muitas pessoas. Se hoje eu tenho esse reconhecimento, eu acho que é por conta de todo esse apoio. Minha família me deu um apoio imenso, principalmente quando eu estava no Rio. Foi a primeira vez que eu saí da minha cidade natal, foi realmente um período mais difícil. Minhas colegas, né, tenho amigas que me deram apoio imenso. Todo esse apoio que eu tive me inspirou a criar um grupo que hoje eu coordeno com uma amiga minha, que é uma rede de mulheres cientistas. Embora tenha muito, cada dia mais mulheres dentro da área acadêmica, ainda é um ambiente que, a depender de onde você esteja, ainda se sente muito deslocada, muito fora do seu lugar. Porque a gente ainda tem a ideia de um cientista como um homem, de branco. Então a ideia é para a gente se apoiar mesmo. A gente troca informações, conhecimento, a gente ensina o que a gente sabe, elas trazem para a gente o que elas sabem. Sou muito grata pelo prêmio da Fundação Bung, porque traz esse reconhecimento importantíssimo, principalmente para uma cientista mulher, dentro da academia, trabalhando com desigualdade de gênero. E eu acho que o prêmio da Fundação Bung também tem esse papel importantíssimo, que é, além de reconhecer o cientista, trazer, mostrar o que tem sido feito na academia e tentar conectar isso com a sociedade, que isso é muito importante. Legenda Adriana Zanotto